E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Pontos Fortes e Fracos dos Personagens e hoje a gente vai explorar os pontos fortes e fracos de Anthony Bridgerton e Kate que é o casal do segundo livro da série Os Bridgertons, O Visconde Que Me Amava Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês Vai lá que eu converso bastante com vocês por lá, inclusive amo E bora pro vídeo Bom, esse é um novo quadro que eu criei aqui no canal E como eu já tô lendo os livros dos Bridgertons Eu já tô aproveitando pra fazer sobre esses casais também Que eu acho que são, tipo, muito legais pra gente falar nesse tipo de quadro Mas deixa aqui nos comentários outros personagens que vocês gostariam de ver nesse quadro Pode ser, sei lá, de livro de fantasia, pode ser a Cotar, pode ser Jogos Vorazos, pode ser Harry Potter Eu trago aqui pra vocês os personagens que vocês quiserem ver por aqui Inclusive eu também já vou deixar a playlist desse quadro aqui em cima pra vocês Que eu já fiz um vídeo sobre a Daphne e o Simon do livro O Duque Eu dos Bridgertons Então já tem esse vídeo aqui no canal, vou deixar no link aqui em cima pra vocês também E bora falar de Anthony e Daphne Gostaria de ressaltar algumas coisas Primeira coisa é que eu vou expor a minha opinião Então tudo bem se você não pensa da mesma forma que eu Se você não vê os mesmos pontos fortes e fracos Tá tudo bem Comenta aqui embaixo o que você acha, quais são os pontos fortes e fracos desses personagens Tudo com respeito e harmonia e alegria e felicidade Os pontos analisados nesse vídeo serão apenas sobre o livro O Visconde Que Me Amava Que é o livro central desse casal A gente não vai analisar mais nada em outros livros dos Bridgertons E é claro, esse vídeo tem spoilers dessa série, desse livro Anthony pontos fortes Eu acho que o primeiro ponto forte do Anthony é que ele é muito dedicado à família Isso é nítido, na verdade, em todos os Bridgertons da família Mas eu acho que no Anthony isso é ainda mais forte Talvez por ele ser o irmão mais velho e o pai faleceu Então ele teve que tomar as rédeas da família, né? Ele teve que cuidar das partes legais da família E claro, ele assume esse papel muito bem Ele toma conta das finanças, dos casamentos das meninas Enfim, ele cuida muito bem dessa parte Além disso, ele é muito fiel à família Porque ele simplesmente podia cuidar das partes legais E pouco se importar com a família Pouco se importar com as relações sentimentais, né? Da família Mas não é assim Ele leva muito a sério essa coisa de família Os irmãos, também a mãe Então ele sempre tá pensando no melhor pra todos O que eu acho isso muito legal A gente pode ver muito isso também no jogo de Palmol Que é um jogo que eles jogam constantemente Que é um clássico na família Bridgerton Então a gente já pode ver que eles têm uma relação assim Embora o jogo seja competitivo Eles têm uma relação de tipo irmãos mesmo Uma relação boa de família E eu acho que essa é uma das melhores qualidades no Anthony também O Anthony tem princípios e uma boa índole A gente consegue perceber muito isso Até porque eu acho que mesmo que ele seja teimoso e mandão Eu acredito que ele sabe o que é certo e o que é errado E ele não deixa que a sociedade imponha a ele O que ele deve achar certo ou errado Porque, por exemplo A gente vê muito isso na cena Que ele salva a Penélope e a Kate lá da Crescida, né? Que, sério Pra mim, melhor cena quando ele salva elas E a gente consegue perceber isso Tipo, embora a sociedade ache Que o homem da casa, assim, com alto escalão Tem que andar com pessoas da mesma classe social que ele Tipo, teria que andar com a menina que tem a posição mais alta no salão Ele foi e chamou a Penélope Porque simplesmente ele achou que era o certo a fazer E realmente era A gente sabia que ela tava passando por um momento super desconfortável ali Junto com a Kate, que é a Crescida lá Que fez esse momento desconfortável Então a gente já consegue ver que ele pensa no ser humano Que ele consegue se colocar no lugar Ser empático, né? A gente consegue perceber isso nele Sério, pra mim foi uma das melhores cenas desse livro Inclusive essa hora que ele desbanca a Crescida, né? Porque ele só não vai lá salvar a Penélope Não é só isso Ele vai lá e dá uma patada na menina Que é de nariz empinado E pra mim foi a cereja do bolo Que não bastava só ele salvar ela Ele tinha que dar uma cacetada na menina Cacetada que eu digo não é uma patada verbalmente A gente também consegue perceber Que ele se importa com pequenas coisas E isso faz a gente entender que a índole dele é muito boa E que ele... Porque na cena também Que ele sugere dar um dote pra Edwina, né? Que é a irmã da Kate A gente já percebe também que Assim, ele não precisava fazer aquilo E a gente entende que ele fez aquilo, na verdade, de bom coração Pela Kate E porque ele achou que seria necessário Ele achou que seria uma coisa boa pra dar Eu acho que ele fez de coração mesmo Não no sentido de, tipo, querer aparecer Essas coisas assim E aí fez de coração Pequenos pontos que ele faz Que faz a gente gostar mais dele Que faz a gente perceber que ele se importa com os outros De se importar com pequenas coisas, entendeu? Eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto no Anthony É ver que ele presta atenção nas pequenas coisas E ele faz o que ele acha certo Ele faz, ó, vamos dar um dote pra ela Eu acho que vai ser importante E a gente vê que ele faz de coração Eu adoro isso O Anthony é super espirituoso também, né gente? A gente não pode deixar de falar desse ponto Que gera os melhores diálogos do livro Junto com a Kate, é claro Mesmo sendo a maioria discussões e provocações A gente percebe que tem todo um ar cômico Nos diálogos e nas provocações Então fica um negócio muito engraçado As tiradas são muito gostosas também Porque a gente sabe que no fundo ali tem um flertezinho Então ao mesmo tempo que são provocações São flertes velados E a gente gosta dessa parte que eu sei Pontos fracos do Anthony Ai gente, vamos ser sincera? Ele é um porre às vezes, né? Vamos falar sério Tem hora que ninguém aguenta, senhor Porque eu acho que ele é tão mandão Tão teimoso Ele gosta de ter essa coisa O controle da situação, né? Ele tem esse armandão Essa coisa de Ninguém tira da minha cabeça o que eu vou fazer E eu vou chegar até o final Igual ele pensando na Edwina, né? Tipo, ai, eu vou casar com ela E ninguém vai tirar isso de mim Eu vou casar com ela Se eu decidir que eu vou casar com ela Eu vou casar com ela E isso é muito chato às vezes Porque a gente pensa Mano, deixa fluir Não fica, tipo, ai Ele fica muito Querer ser o certo sempre Sempre sair por cima das conversas, sabe? Então isso que dá, tipo, um negócio Ai, tá bom, Antony Tá, vai Seja feliz E a gente vê que a teimosia dele é bem forte, né, gente? Porque ele é teimoso em diversas situações no livro Não só no quesito da Edwina Mas também em relação à própria vida dele, né? A gente sabe que ele não quer se apaixonar E que ele decidiu que ele vai casar com uma esposa que ele não ama Porque dessa forma ele não vai deixar ela sofrendo quando ele morrer Não vai ser difícil pra ele partir dessa pra melhor Umas coisas nada a ver, né? Vamos ser sinceros Tipo, tem um fundamento, mas não tem ao mesmo tempo, né? Porque quando que ele vai viver a vida dele, né? Esse é o quesito E a gente sabe que só no final do livro que ele vai ceder a essa coisa de amor Só que a gente já sabe que ele tava há muito tempo, né, querido? Já apaixonado pela Kate E o que acontece também Ele acha piamente que ele vai conseguir controlar os sentimentos dele Que ele vai falar assim Não, eu não vou me apaixonar por ela Ele quer se enganar Mas a gente sabe que ele não vai conseguir Ele é bem teimoso nesse quesito O que já entra em outro ponto fraco do Anthony Que ele é muito orgulhoso, né, gente? Embora traga esse negócio cômico pra gente Que a gente tá lendo A gente fica tipo Nossa, meu Deus Como é que pode? Ele é muito orgulhoso Isso é um ponto negativo A gente sabe que ele sempre tem que sair por cima das discussões Ele sempre tem que ser o certo Ele sempre tem que ter a última palavra E isso é muito chato Tem hora Tem uma coisa que tipo Ai, cara, deixa Seja feliz Ao invés de ter sempre razão, sabe? A gente consegue perceber muito isso, inclusive Na cena do escritório, né? Onde a Kate tá escondida lá E vê ele com a cantora italiana Que a discussão deles Chegou num nível alarmante Que o Anthony foi super babaca com ela Então acho que esse orgulho dele Leva ele a pontos assim Onde ele pode ser muito babaca Essa é a palavra Ele foi babaca Inclusive nessa cena do escritório Eu fiquei Gente, pelo amor de Deus O que a Julia Kim vai colocar nesse livro? Corre e vira a volta que ela vai colocar Que vai fazer eu gostar do Anthony Porque sinceramente Muito chato mesmo E aí Tá, agora eu sou apaixonada por ele, né? Mas, fora essas coisas Eu não acho que ele tem um ponto assim Negativo tão forte Comenta aqui embaixo Qual você acha que são os pontos positivos E negativos dele Que eu quero saber Agora, Kate Pontos fortes Kate tem um ponto forte Muito parecido com o do Anthony Que é dar muito valor e importância Pra família O que é ótimo Ela é meia-irmã da Edwina, né? Mas ela trata a menina Como se ela fosse Irmã mesmo E como se ela fosse realmente Uma filha dela Uma filha da Kate Mas elas são irmãs, né? E ela dá muita importância Pra Mary também Já que ela é basicamente Uma mãe pra ela Porque a mãe biológica dela Morreu quando ela tinha 3 anos Então ela sempre teve a Mary Como um exemplo, né? Dos 3 anos pra cima Que é a maioria das coisas Que ela lembra Uma coisa que eu gosto muito dela também É que ela não se preocupa Com a maioria das coisas Que as meninas daquela época Se preocupam O que pra mim é um ponto Super forte Porque mostra que ela não é fútil E que ela realmente tem princípios E gostos, assim E ela tem um senso crítico Que é uma coisa muito importante Tanto que isso que faz com que ela Escolha não ter o Anthony Como cunhado, né? Que ela queira dar pra Edwina, né? Dar um marido melhor Um marido bom Que a ame E tudo mais Então eu acho que esse senso crítico É extremamente importante Além disso Ela tem essa malícia pra vida Que muitas das meninas não tem Lembra que eu falei No vídeo passado da Daphne? A Daphne tem a inocência Que a Kate também tem Só que a Daphne Não tem a malícia pra vida Ela tem a inocência também pra vida Ela vê pontos positivos Em vários lugares E não consegue às vezes ver A parte ruim das pessoas E eu acho que a Kate é o contrário Ela é inocente No quesito, né? Sexualidade e tudo mais Mas Ela ainda assim Tem uma malícia pra vida diferente Ela consegue perceber E ser um pouco assim Como é que eu falo? Um pouco cabreira Um pouco Reciosa Com as outras pessoas Sempre pensando O que elas estão querendo Por trás das ações dela E eu gosto disso na Kate também Eu acho que isso faz ela ser Muito inteligente E esperta pra vida Que é um dos motivos também Que o Anthony adora ela, né? E inclusive faz a gente perceber Que parece que ela viveu Muito mais tempo Do que as outras pessoas Faz a gente achar Que realmente Ela já é muito vivida Só que ela realmente é uma menina De 20 anos da sociedade Mas ela tem uma Ela não tem mais essa inocência De acreditar em tudo que fala Eu acho que a Kate também Ela fica feliz com poucas coisas O que encaixa bem Nos pontos positivos do Anthony Porque o Anthony é essa pessoa Ele presta atenção Em pequenos detalhes Como por exemplo O dote da Edwina E também ele ir salvar a Penélope Por exemplo São pequenos pontos Que fazem a diferença E eu acho que são exatamente Esses pontos Que conquistaram a Kate Porque ela percebeu Que ele não é superficial Que ele realmente Pensa um pouco mais a fundo Que ele tem uma boa índole E que ele realmente Pensa nas pequenas coisas Que fazem a diferença E eu acho que isso Encaixa muito bem neles Que a Kate não seria Essa pessoa que usa Um monte de joias Que, sei lá Usa um vestido muito Chique, não sei o que Ela gosta de pequenas coisas Da vida E eu acho que isso é o mais legal A gente sabe que a Kate Também é super elegante Eu acho que ela deve ser maravilhosa E ela não se acha tanto, né Só depois no final do livro Que fica tudo bem Mas é muito engraçado isso Já ressaltando aqui Um ponto positivo E negativo ao mesmo tempo Eu acho que a Kate É muito pé no chão Nas decisões que ela faz E também na vida Porque a gente não vê Ela sonhando muito Com o futuro dela Ela quer achar um futuro Pra Edwina Pra ser tipo Uma coisa boa Pra irmã Mas ela não sonha muito Com o que ela quer pra ela Tanto que ela nem vive Procurando o marido Ela só acha Ela se conformou Entre aspas E ficou acomodada Com a decisão dela De querer apenas o bem Da irmã Porque a irmã Sempre foi a mais bonita Sempre foi a que as pessoas Separaram mais Então eu acho que ela Tipo, se acomodou Nessa posição de Eu não sou o centro das atenções Então eu provavelmente Não vou achar o marido O que não tem nada a ver Mas ao mesmo tempo Que tem essa posição Um pouco ruim Isso é bom Porque ela não cria expectativas E porque ela se mantém firme Na posição dela Embora a gente saiba Que isso tenha Ficado no coração dela De alguma maneira A gente sabe que Que ela é bem Pé firme Nas decisões dela também Então Ela tem essa mentalidade Ela não sonha Mas ela pensa o melhor Pra Edwina E ela é bem pé no chão Ela sabe que A realidade é essa E tudo bem Vamos viver a vida E sei lá Vamos ver o que acontece Mas é legal Porque ela é surpreendida Isso que é bom É ótimo Quando a gente tem Poucas expectativas E aí a pessoa Ou a coisa vai lá E supera as expectativas Que a gente já não tinha Expectativa mesmo Pontos fracos Eu tô pra dizer Que eu não sei Quem é o mais orgulhoso Dessa relação O Anthony É muito orgulhoso Mas a Kate Também é Meus amigos Eu acho que um pouco menos Do que o Anthony Mas ela sempre tem que sair Por cima Da discussão E muitas vezes Ela consegue Deixando o Anthony Lá puto E eu adoro isso Inclusive E eu acho que justamente Porque a Kate É muito mais sensível E muito mais inteligente E esperta que o Anthony O Anthony às vezes Vai muito no negócio Do sentimento De ser mandão De ser teimoso E esquece A logística Da coisa Sabe O par perfeito Pro Anthony E assim Mesmo eu não conseguindo Achar tantos pontos Negativos Na Kate Eu acho que Um ponto muito grande Negativo nela É o que se sobressai Pra mim É que ela esquece Dela mesma Nessa coisa De ser pé no chão E tudo mais Ela simplesmente Esquece dela Esquece que também Ela é bonita Que também Ela pode se encontrar O amor Que ela deve sonhar Ela ficou se preocupando Tanto com a Edwina E com o que era melhor Pra ela Que ela esqueceu Da vida dela Ela esqueceu Que ela também Merece ser feliz Que ela também É bonita Não é porque Todo mundo dá atenção Pra Edwina Que ela é feia Que ela é horrível Que ela não vai encontrar O marido Então eu acho que Esse é um ponto Bem negativo nela Porque acaba deixando Com que ela Estrague algumas situações No livro Por exemplo Quando eles estão juntos Lá E ela Ele fala que ela é linda E simplesmente Ela acha que ele está Pensando em outra pessoa Porque ela Ela não pode ser linda A vida inteira Todo mundo falou Que a Edwina Que é bonita Que ela é maravilhosa E ela não pode ser bonita A Kate não pode ser bonita E é uma coisa super errada Eu acho que isso é Um super equívoco As situações Favoreceram Mas acho que ela acabou Também se conformando Em acreditar Que ela era feia E acreditar Que ela nunca Encontraria um marido Talvez porque Era mais fácil Pra ela simplesmente Aceitar Essa realidade De imediato E parar De sonhar Parar De ficar esperando Que isso aconteça Eu acho que ela pensou Que é muito mais fácil Ela se acomodar Entende? Se acomodar Na situação De que não vai acontecer Nada pra mim Então Eu nem preciso Ficar esperando É mais fácil Não esperar Que algo aconteça Eu acho que isso É um ponto bem negativo Pra ela Graças a Deus Tudo se resolveu no livro E o livro é maravilhoso Mas enfim Tem todos esses pontos Positivos e negativos Dos personagens Deixa aqui nos comentários Quais foram os pontos Fortes e fracos De cada um desses personagens Que você Assim Achou o extremo E comenta também Outros personagens Que você gostaria de ver Aqui nesse quadro Não esquece De se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho De notificação E ser feliz Um beijo E até a próxima Tchau Tchau